Vamos sair daqui Não Limparam a diligência Parece que desta vez Amanhã é sexta-feira M.A.U. Não Ei, que tal o Dakota Quando ele canta qualquer manada de ovelhas vai Fortaleza Ai, meus ouvidos, o que é isso? É um novo desperta-trouxas Meus amigos Onde você pensa que vai? Porra Ah, Dakota Acho que já temos ovelhas suficientes Prometa Dakota Abra o olho, porra Você disse alguma coisa, amor? Boa noite